Donça, dança, 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 dança da bundinha As mais velhas já dançaram, agora é a vez das novinhas Quando o DJ tocar, tu manda aquela dancinha Bater bundinha papá, bater bundinha papá Bater bundinha você com tua amiguinha papá Bater bundinha papá, bater bundinha papá Bater bundinha bota a mão no joelhinho Você com tua amiguinha papá Bater bundinha papá Bater bundinha papá Bater bundinha papá Dosta, dosta, dosta Bum, tchosa, dosta Bum, tchosa, dosta As mais velhas já dançaram, agora é a vez das novinhas Quando o DJ tocar, tu manda aquela dancinha Bater bundinha, babá, bater bundinha, babá Bater bundinha, bota a mão no joelhinho, você com tua amiguinha Bater bundinha Bater bundinha Dosta, 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 dosta... Dosta, 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 dosta... Dosta, 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 dosta...